Feliz together night, um trânsito ferozmente, Cruisin 150, test ride urbano Você sabe que eu fiz um vídeo igual aquele das streams, vai ser a batalha das scooters Eu não sei quanto elas viraram, nem nada, quem ganhou a XRDV, não precisa nem falar, né Mas eu acho que daqui, que é onde o mercado gosta, né Essa que é a Cruisin 150, a PCX 160, a NMAX, elas vão concorrer nesse mercado E falando no Habitat, que é o dessa moto aqui, que é urbano Cara, eu tô uma semana com ela, moto no scooter Eu tô uma semana com ela e tô me divertindo demais Porque ela tem uma resposta muito boa Tem 12 cavalos aqui, 12 cavalos e meio, um torquezinho de 1.3 e tal Só que responde bem, moto econômica São 6 itens no tanque, eu completei Tem dois traços, já rodei 81km aqui no Grifin, dando a mão com vontade Que elas vão aqui, ó E a moto, pô, muito legal O que eu mais gostaria dessa moto aqui, que inclusive quando eu fizer o vídeo vai ser um elogio Você tá vendo aqui aerokeep, né, deixa eu ver, você tá no ângulo, tá Aerokeep dianteiro e traseiro, não OBS E o freio, ó, já tá aqui, tá freando Então, meu, é absurdo o freio dessa moto É alta eficiência e é igual o tempo todo, inclusive na pista, que não é o habitat dela Não baixou o freio, então o freio dessa moto é sensacional Você consegue modular muito bem E outra, ela aponta muito rápido Muito rápido Você faz a mudança de trajetória aqui e ela já entra na curta também bem rápido Então foi uma das coisas também que eu gostei lá E principalmente aqui, coisinha fechadinha pra brincar com ela, que ela é leve Você faz com muita facilidade, sabe Tirando quando a galera dá uma freada diferente, alguma coisa Mas assim, cara, tô gostando muito E eu acredito que essa aqui é a opção mais custo-benefício das scooters Em relação a PCX e a N-Max E você vai ter uma moto bem equilibrada Scooter Vocês gostam, né, filho? Aqui pra mim tudo é moto Só não é elétrica Mas onde eu deixei o controle? Fixado com double face Mas tá bom Depois eu tiro, que fica mais fácil Então, painel, ó Completo, várias informações, inclusive, ó Do contagiro Velocidade, hora Odômetro total Odômetro parcial Combustível Bateria, voltagem Não sei se tá dando pra vocês verem aí Mas... hora Então, painel completo Ilumina bem A noite também A setinha lá Farol alto Inclusive, o banco Você abre não só pela chave aqui também Você aperta o farolzinho aqui Já era O espaço embaixo Ele é um pouco comprometido, tá? Cabe esse capacete meu aqui O SMGP inteiro lá embaixo E acabou Então... É... não tem muito espaço no banco Inclusive o tanque de combustível Fica aqui atrás também Então se você lotar o banco E fechar Mas se for abastecer Você vai ter que Fazer essa manobra de novo E aí? Ha 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 E aí... E aí é isso Então... O... Ela é old style Mas em compensação Tem esse espaço aqui, ó Pra galera que gosta de colocar uns negócios aqui Tem o espaço O pé fica legal Livre O... O peso de guidão É um pouco largo Pouco Não sei o que pode ver Pouco largo Mas isso você não liga Porque pelo menos a moto não chama Tio Guedinha Cara, e é isso Eu tô me divertindo demais Tô indo agora Buscar a minha Por quê? E aí é o outro ponto Que eu quero falar pra vocês Você sabe que Assim Por exemplo A sitcom Cara, a minha sitcom Eu peguei ela em 2019 Ela é 2012 E eu passei 10 mil quilômetros a mais Do que devia Pra trocar a correia, tá? Como eu falei As etapas lá Eu fui economizando uma grana E fiquei um pouco porco Em relação a manutenção Mas aí eu falei Pessoal da Amaro Amaro é um parceiro antigo meu Falei, ó meu Preciso parar Tal, não sei o que Aí a galera falou Cara, tem duas motos Pra você avaliar iradas aqui Que é a 150 E a coisa assim 300 Então eu falei Não, demorou Vamos fazer Enquanto isso Eu já vou deixar a minha Pra dar um getting Fox, mano Eu vi o cara batendo Eu vi o cara Eu vi o cara Eu vi o cara entrando Na ambulância E aí Você tá ligado Que aquele celular Ia sumir, né? Ia desintegrar Eu falei Vou ficar com ela Enquanto isso Enquanto é alguma minha Então assim Motorização aqui Você pode ficar tranquilo Que é difícil quebrar O cara que quebra O cara é bom Eu falo Porque eu fui desleixar No caminho E ela falou Não, fica tranquilo Vai até onde você vai É aí que a gente vai aqui também Mas na hora que eu parar Também você tá ferrado E aí foi isso Como é que tá aqui? É, famoso Então Cara Quem procura uma scooterzinha O que ela muda de trajetória É muito rápido É muito rápido Então ela aponta muito bem Sabe? Penezinho Pirelli Freiozinho luxo Pra você grudar aqui Ó, traseiro Dá o chama Dá pra você dar umas traseiradinhas Bacana Não tem ABS Então galera aqui Eu Não ligo Acho até melhor Porque daí o freio Não fica borrachoso Não perde a eficiência Só que tem uma galera Que gosta de ABS Então ela é mais old school Entendeu? Ela é atual Mas old school Pra quem gosta De scooters Sem funflor É isso Uma semana com ela aqui Me ajudou bastante Eu tava desesperado já com o carro Passando mal Porque aí como vocês podem ver Olha como é que tá isso aqui Eu não sei o que que aconteceu E a tendência é piorando Então você tem que recorrer A uma scooter no dia a dia A uma moto Sei lá Eu acho que as scooters Elas vão dominar Já tão dominando E a praticidade Eu tô pagando Toda vez que eu subo na scooter Eu falo com a limpa Porque eu falei Que eu sempre tive nojo Disso aqui E agora eu não sei Ficar sem scooter É mole? Será que eu vou fazer A mesma coisa com o Harley? É Eu não sei Mas acho que não Se bem que eu gostei Demais da Panamérica Ih rapaz Não, mas calma A Panamérica não é Harley Não é assim Mas peraí É diferente a proposta Calma lá And Go Curtiu? Chupem Chupem bem Agora não vai pra entrar Chupem bem Chupem bem Possuem brothers Yes Yes Hello A suspensão é durinha Tá? É Você vai sentir bem Os buraquinhos De São Paulo São poucos, né? Então A suspensão é meia durinha Só que Vé Ó Você viu isso? Você põe onde ela quer E ela quer Segura a fosa Vamos lá São as buzininhas Ah, vou colocar um lightzone 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 Quantos minutos a gente tem? Oito minutos Tá ótimo De vídeo Bom, filho Você sabe que Peraí Peraí Valdomiro Valdeci Valdomiro Valdomiro Se quiser usar aqui o pezinho Quem tem o pé 15 pra 10 pra 3 Olha, ó Fica bom Você tem o pé 1,15 Olha, ó Tá bom? E tem E tem os detalhes Tipo Lembrando o carbono Aqui embaixo Um escape Sabe? O acabamento da moto É bem legal também Pô, louco Quê? 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 Será que vai chover? Não me posso crer Ó Gás Eu bati 100 Com ela E ela Gostaria de um pouco mais Então, pô Eu achei Honesta demais Essa resposta De verdade É o melhor custo-benefício Das três Só que Tem menos Flux das três Você gosta, né? Uma Z750 Com Tênis vermelho Slider vermelho Balança vermelho Tudo vermelho Não combina Rapaz Deixa eu ver Deixa eu ver isso É Eu teria que fazer um Hands-off aqui Um Wrong ring Mas eu não quero fazer Um wrong ring Wrong ring My friend My name is William This is Ernest Opa, morreu Morreu Já acaba É Pô, eu quero ver O combinamento Ali Cores, sortilhas Pra você Já tô chegando Na Amaro Também Hey, hey E Vamos lá Ok The signalization My friend My friend Ok So nice So nice Ok 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 Putz O cara foi lá Pra fronte Eu não vou fazer Um wrong ring Eu tô gravando Eu não posso Eu tenho que me comportar Com um Autociclista Que sou Não se preocupa 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 Obrigado Eu sei Você não precisa Obrigado Obrigado Eu tava Tava fazendo Inglês aqui Acho que por isso Você não entendeu Não se preocupa Ok Obrigado Já participa Do vídeo Aí velho Vai entrar Daqui a pouco Aí depois Você consulta Lá do Orval Careca Tá bom Tem mais gente Aqui Então tá bom Teste o Da scooter Valeu Obrigado Falou Valeu O cara Até abriu Para entender O que é isso Um Mussumano Então aí Se liga Bananeiras Bananeiras Você E na Na série de farol Ó Você é louco Vou jantar Todo mundo Que João Moso Já foi Eu vou jantando Aqui ó Jantamento Com uma triste assim Jantamento Tere Ó Vou fazer o jantamento Na próxima série de farol Não vou mais Porque Valeu Ó Enxantamento O Peixe para fazer 250 Mas é 250 Né velho Aí não tem como Agora eu vou ter que fazer Deleg Deleg Sino Para entrar aqui Na mara Deleg Sino Brothers Eu vou entrar aqui Ó Já dou uma sinalizada Aqui ó Senão já era Para nós O cara vai virar Um mortal Aqui ó Ih Rú Nós E cheguei Muito bem Né Muito bem Eu vou testar Essa aqui também Vou testar Essa aqui Para vocês Em breve